Um homem encontrado morto brutalmente em um crime que tem requintes de crueldade. Sete mulheres que tinham motivos de sobra pra querer ele morto. Essa é a história de Livrai-nos do Mal. Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e esse é o canal do Leitor Noturno. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Livrai-nos do Mal, lançamento da editora Record, que foi escrito pela Rose Wilding e que já adianto pra vocês que eu não gostei, tá? Vai ser um papo duro aqui. Vou passar as minhas impressões, tá? Sobre o livro. Então podem ser a diferença de vocês, da experiência de vocês. Até porque eu vi lá no Scoob, ele tá com uma nota de 4 estrelas nas avaliações. E eu dei só 3 estrelas pra ele, assim, forçando, porque era pra ser 2,5 talvez. Então peço desculpa se alguém ficar chateado com as minhas opiniões aqui. Mas vocês sabem como eu sou franco, como eu gosto de bater o papo com vocês e falar verdades, tá? O livro vai contar a história do Jim Spilman, que era um homem extremamente brutal, né? Não fazia bem pra mulher nenhuma e com todas que ele se relacionou, ele deixou marcas bem duras. Ele acaba encontrado morto logo no começo do livro, isso é muito legal. Degolado, pra vocês verem, assim, como alguém que tinha bastante ódio dele fez isso com ele. E aí a gente vai conhecer a história dessas sete mulheres, o que ele fez com elas e cada motivo de cada uma delas pra querer que o fim dele fosse esse. E no meio do caminho eles vão se interligando, essas mulheres vão se conhecendo de alguma forma. Não todas elas com todas, mas uma conhece a outra, a outra conhece outra. E em algum momento todas elas têm alguma ligação ali. E essa é a tônica do livro. Uma tônica que me agradou muito. Gostei muito desse mote. É um mote que tem feito sucesso ultimamente. Daqui a pouquinho eu vou falar de livros que são parecidos e que eu achei muito bom. Inclusive um grande livro, um hypadaço desse ano. Talvez o melhor livro do ano até agora, assim, com mais mídia, ou que teve mais hype aqui no Brasil tenha sido ele. Mas esse daqui perdeu a mão, tá? E aí eu vou dizer pra vocês o motivo que eu achei que ele perdeu a mão, por que ele é ruim. E isso vai ao encontro do curso que eu tenho feito de escrita, né? Quem me acompanha mais lá no Instagram sabe que eu tô fazendo um curso pra virar escritor. Pra aprender algumas coisas de como escrever. E muitas coisas desse livro eu vi que não vão de acordo com aquilo que a gente aprende pra ser um bom escritor, tá? Algumas técnicas não são aplicadas. Tem muita coisa nele que explica eu não ter gostado do livro. Talvez, se eu não tivesse feito o curso, isso passaria batido pra mim, tá? Mas eu acho que eu não ia gostar do mesmo jeito. Porque ele é denso, ele é muito travado. É um livro que tu demora pra desenvolver ele, mesmo que logo nas primeiras páginas tenha uma cena de assassinato ali já. Que ele tenha um bom suspense e que as personagens sejam interessantes. Mas eu cheguei à conclusão de que ele foi mal escrito, tá? Infelizmente, na minha opinião, ele foi mal escrito. Esse é o primeiro livro da Rose Wilding, então talvez isso seja uma explicação pra isso, né? Uma pessoa que, uma escritora ainda que não tem grande experiência. Mas é o que eu vejo dele, tá? E o que eu vou contar pra vocês? Durante esse curso, eu aprendi uma técnica chamada Show Don't Tell, tá? Que é uma das técnicas mais importantes da literatura, uma das coisas mais incríveis que vai fazer um escritor que sabe usar essa técnica, ser um grande best-seller ou ser um escritor que vai atrair um grande público e ter livros muito bons. O que que significa essa técnica? Traduzindo rapidamente em português, é mostre, não conte. O que que é o contar? O contar é eu falar o Bruno Caiu. E é uma forma muito simples de eu falar aquela cena ali. Mas eu posso mostrar aquela cena. Eu posso dizer que o Bruno vinha caminhando por uma rua de paralelepípedos, onde um paralelepípedo estava protuberante aos outros, e o solado do tênis do Bruno bateu na ponta daquele paralelepípedo, ele perdeu o equilíbrio, começou a ver o chão se aproximar do rosto dele, e caiu de cara no chão, machucando o nariz. O que que, qual a diferença entre o Bruno Caiu pra todo esse texto que eu criei aqui de cabeça rapidinho, que tá bem ruim, tá? Me desculpem, mas é só um exemplo pra mostrar pra vocês. Eu consigo ver muito mais da história, me sentir muito mais dentro da história, com o nosso segundo exemplo, né? Eu sei que o Bruno tava andando na rua, eu sei que a rua não era uma rua asfaltada, que não era uma rua tão bem cuidada, talvez ela tivesse até um pouco ali de terra, no meio dos paralelepípedos. Eu sei que os paralelepípedos não estavam alinhados, então traz aí já uma imagem, assim, de uma rua meio abandonada, de uma rua que não foi tão cuidada, e eu vejo que o solado do tênis do Bruno bateu na ponta do paralelepípedo, e eu já imagino o solado do tênis dele um solado alto, né? Não imagino que ele tá andando de chinelo, não imagino que ele tá andando de pé descalço, não imagino que ele tá com um tênis simples, ele diz, não, ele tá com um tênis que o solado é alto a ponto de derrubar ele numa queda. Talvez eu pense até que o Bruno é um cara desligado, né? Que não tava olhando pro chão, isso, eu sou mesmo, e acabou caindo aí um patetão. Então, conta muito mais da história, tá? Só que é muito mais difícil tu elaborar uma história assim, tu criar a cena. Eu, por exemplo, tenho as minhas histórias que um dia tomara que virem livros, tenho elas na minha mente com coisas, assim, completamente contadas, né? Como se a cena estivesse acontecendo num filme dentro da minha cabeça. E traduzir isso pra essa forma de tu mostrar é muito difícil, é muito complicado. É uma técnica muito... que tu exige muita prática pra ela dar certo, pra tu conseguir fazer aquilo da maneira correta. Tô passando trabalho no curso com isso, porque é realmente muito difícil, mas é isso que torna escritores, grandes escritores, memoráveis escritores. Um exemplo de quem faz isso muito bem, e por isso é o maior de todos, Stephen King. Por isso que os livros dele são extremamente grandes, porque tudo no livro dele é mostrado. Não tem nada contado. Tu tá dentro de todas as cenas, e por isso ele te oferece uma imersão tão grande, por isso tantos livros dele acabam virando filmes, porque tu já sabe, mais ou menos, a cena que tá acontecendo, de tão bem mostrada que ela é no livro, e tu te sente dentro daquela obra, né? Ela faz criar algo surreal, assim, né? Como a mulher que tá prendendo o escritor dentro de uma casa, ou o menino que perde o braço pra um palhaço dentro do bueiro. Então são cenas assim que, cara, podia ser só o George tendo o braço arrancado, mas é o Pennywise, é a chuva, é o bueiro, é a água da chuva escorrendo pra dentro do bueiro, o garoto indo atrás do balão e perdendo o braço. Isso é muito maior, é uma coisa muito grande. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, infelizmente, o livro, o livro Reinos do Mal, é só contado, tá? E, cara, e isso tornou ele especial pra mim, que foi o primeiro livro que eu fiz uma análise 100% crítica, tá? Eu li ele 100% pensando em o que eu tava vendo de errado naquele livro. Por que eu não estava gostando daquele livro? A ponto de eu pegar e tirar foto de duas páginas do livro, mandar pro meu professor, ele dizer pra ele, cara, olha pra mim aí, vê se tu encontra o mesmo problema que eu. E ele encontrou, ele também achou, ele disse assim, olha, realmente tem esse erro, é um erro talvez até primário que isso aconteça, então, realmente é um livro que eu não gostei nem um pouco, principalmente por esse erro, tá? Ele tem, fiquei pensando, por que ele poderia ser tão contado? Por que a escritora quis fazer isso com ele? Ele conta a história das sete mulheres, né? E aí, meio que a narradora vai contando a história, isso talvez tenha prejudicado o andamento do livro, tenha prejudicado a forma como ele foi escrito ali, poderia ter sido escrito de uma forma diferente. Outro ponto, os parágrafos são imensos, tá? Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui, de uma página, tá? uma página inteira no meio do livro, olha só, tem um pouquinho de parágrafo aqui em cima, e o resto tudo é um parágrafo só. O que que isso ocasiona? Ocasiona que o livro fica extremamente difícil, não tem um respiro no livro praticamente. Então, tem uma pausa nele, e é o todo tempo que tá recebendo informação, e infelizmente tá recebendo aquela informação da maneira errada. E isso me pegou muito, não gostei do livro por esses motivos, o final dele também não me agradou, achei o final assim, ficou faltando informação ali, e me doeu muito não gostar desse livro, porque eu queria muito gostar dele, porque o assunto, né? Mulheres abusadas, querendo se vingar de um cara, é muito bom, e tá muito em alta, e já fez livros de sucesso aparecerem esse ano, livros muito bons, inclusive. Dois exemplos dele, um é A Empregada, que é um livro fenomenal, foi favoritadaço por mim, favoritadaço pela maioria das pessoas que eu vi, lêem ele, é um livro que eu indico pra todo mundo, como indiquei na época lá, o A Paciente Silenciosa, por exemplo. E outro livro, que também segue a mesma vibe, de mulheres querendo se vingar, de alguém que abusou delas, é o A Volta da Chave, da Ruth Ware. O primeiro livro saiu pela editora Arqueiro, o segundo livro saiu pela editora Roco, um pouquinho antes até de A Empregada, o primeiro livro que apareceu nesse sentido esse ano, foi o, desse gênero, né, com essa essência dramática, foi o A Volta da Chave, da Ruth Ware, pouquinho depois, um mês depois, saiu A Empregada, e agora, já mais pro final do ano, saiu Livraria Nos Do Mal. E, cara, eu, eu, eu entendo por que que esse livro foi lançado, tá, porque muitas vezes a gente precisa, as editoras veem assim, bah, esse assunto tá no hype, essa essência dramática vai dar muito certo, e ela dá muito certo, e talvez dê muito certo pra muita gente, e muita gente não note que ele tá mal escrito, simplesmente porque a long line dele é a maneira como ele é, como ele é desenvolvido, né, a ideia que ele tem, a ideia central dele é uma ideia que atrai muita gente, então alguém que não é tão experiente com leitura, alguém que talvez não se apegue tanto a esses detalhes, ou até mesmo que não tenha, leia só por entretenimento, como eu li durante muito tempo, não vai anotar essas falhas e vai achar o livro ok, vai achar um livro normal, acho difícil de alguém se apaixonar por esse livro, tá, eu acho que fica uma leitura bem, bem difícil de desenvolver mesmo, assim, foi a impressão que eu tive, e eu acho que não tive essa impressão por causa do curso, tá, não é uma coisa assim de, ah, agora que eu tenho conhecimento, eu tô querendo mostrar isso e tal, não, acho que não, porque antes, eu já não teria gostado dele, já teria achado ele difícil de ler, ele é daqueles livros que tu lê uma página e tu não te conecta com aquela página, tu demora pra passar aquela página por causa dos parágrafos imensos, e aí quando tu tá na outra página, tu já não sabe o que aconteceu na primeira, aí tu tem que voltar pra ler ela, pra lembrar e ir adiante, então, é um livro truncado, tá, e eu acho que eu já teria achado isso, a diferença agora, tendo um pouco mais de conhecimento, é que eu sei o motivo pelo qual eu tive essa impressão, e isso me fez ter esse livro como um livro especial, porque é o primeiro livro que eu consegui fazer toda essa análise crítica, ainda leio como entretenimento, não vou mudar o meu estilo de leitura, não vou mudar a maneira como eu faço as resenhas também, a minha resenha vai ser sempre sobre entretenimento, aquele livro que mais entrega, que mais te agrada, mesmo se ele for mal escrito ou bem escrito e que eu tenha gostado, se ele segue tal técnica ou a outra técnica, não, vou continuar fazendo as resenhas nesse sentido de gostar do livro por entretenimento, gostar do livro por ele me fazer estar dentro da história, mas, acabou que eu consegui fazer essa conexão, essa análise crítica dele, e li todo ele com muita atenção, vendo esses detalhes, vendo essas pequenas problemáticas que fizeram o livro ser fraco pra mim, não significa que ele vai ser fraco pra você, como eu já disse lá no Scoob, a nota dele tá 4 estrelas, já no Goodreads, que é o site americano, estilo Scoob, ele tá com 13 e pouquinho de estrelas, então já é um livro mais fraco, normalmente os livros muito bons estão com 4 estrelas e meia já no Goodreads, o livro que é aceitável, é bom, ele tá com mais de 13 estrelas e meia, 13 estrelas ponto 7, por exemplo, então lá eu já vi que a aceitação também não foi muito legal do livro, vamos ver como vai ser durante o resto do tempo aqui no Brasil, porque ele é um lançamento, então poucas pessoas ainda classificaram ele lá no Scoob, mas vamos ver o que vai acontecer, vi muita gente reclamando da capa dele também, do Livrar Andes do Mal, aqui, mas a capa eu gostei, achei muito legal, ele tem esses cortes, que são cortes tipo de faca, como se tivesse cortado com a faca, a página, que são sensíveis ao toque, tem um relevinho, fica um pouquinho difícil de ler as letras de longe, mas de perto não tem esse problema na capa, aqui atrás também tem um rasgo grande, e essa cor eu acho muito bonita, é uma cor que fica muito bonita em foto, esse vermelho encarnado é muito legal, apesar de eu ser gremista, gosto muito dessa cor, principalmente para livros, capa de livro, dá um destaque bem legal, até pouco tempo atrás eu tinha uma parede aqui que era pintada essa cor para ficar legal nas fotos, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo bem diferente de tudo que eu já fiz, porque eu precisava falar desse livro para vocês, precisava também mostrar um pouquinho dessa questão de conhecimento, e aí eu quero saber se vocês gostam disso, se vocês querem saber mais sobre isso, se vocês querem mais análises críticas, assim, mais profundas de livros aqui nos nossos vídeos também, porque essa é a minha intenção, vocês sabem, eu normalmente nem faço vídeo falando mal de livros, vídeo principalmente não faço, porque aqui eu trago só as coisas que eu mais gostei para vocês e tudo mais, lá no Instagram ainda tem algumas análises um pouco mais negativas quando é livro de alguma parceria e eu preciso resenhar por ter recebido o livro da editora, não vou mentir para vocês dizendo que gostei do livro só porque recebi da editora, não, vocês sabem da minha credibilidade total, mas aí eu quero saber de vocês, se comentem aqui, deixem aqui embaixo nos comentários, se vocês gostaram desse estilo de livro, nesse estilo de vídeo, se vocês querem que eu traga mais, e aí eu vou procurar mais livros que eu consiga fazer, essa conexão, que eu consiga ter essa análise crítica e trazer aqui para vocês, tanto livros bons como livros ruins para a gente bater esse papo por aqui, me contem aqui, me contem se eu deixei vocês animados para lerem Livrões do Mal ou se você já leu e gostou, deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esquece de deixar o like no vídeo também, se inscrever aqui no nosso canal, por hoje é isso, semana que vem a gente está de volta, tchau, tchau.